E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando com vocês, ele aqui tá fazendo mais um vídeo aqui pro canal. E hoje a gente tá aqui de novo com a casa móvel, o meu amigo Pedrinho, ele está tirando. Eu trouxe ele pra vir ver a casa e também eu falei, eu vou fazer o último vídeo, eu tô com muito dó de destruir ela. Porque a casa de papelão no campinho, ela se destruiu sozinha, com o peso do telhado e com o sereno de manhã. Ela foi rasgando, mas essa daqui tá muito forte, ó. Eu vou olhar ali pra ele sair, vem. Vem, ele tá tirando a carreta, deixa muito like, se inscreva no canal e siga no Instagram, tá aparecendo aqui. E aí ele vai sair dar um rolê. Eu tenho até uma caixinha, pessoal. Eu tenho até uma caixinha da JBL e eu vou colocar umas músicas lá. Deixa eu olhar ali pra ele sair, que é perigoso, vem. Voltamos aqui, depois de 10 segundos eu tive que olhar, porque é perigoso, né pessoal? Não dá pra ver nada mesmo. E eu tô muito triste por ter destruído. Eu não posso fazer mais vídeos porque vai ter que usar lá na roça. Ela tem duas, só que vai usar as duas. Então é meio complicado. Mas os negócios de papelão que a gente faz, tá sendo tudo top. Deixa muito like e dê ideias que a gente pode fazer com papelão. Você não gostou, Lucas, dessa ideia de papelão? O cameraman gostou. Todo mundo gostou. Só que essa noite só deu pra ir em eu e ele. O Pedrinho não deu pra ir. Porque a gente passou a noite lá. Então a gente vai, você vai acompanhar esse rolê com a gente por cardeal. Falou, pessoal? Nós já vamos. Calma aí, calma aí. Não quero, não perturbe. Mete o cacete. Ah! Ah! Vai! Nossa, eu sou a peso. Fica na ponta. Fica na ponta. Vai equilibrar o peso? Não, mas eu vou ter balançar, ué. Como assim? Pra balançar, na ponta balança vai. Não, mas aí. Quando tá andando no balanço. Não, a caneta balança, né, filho? Eu vou colocar uma música aqui, pessoal. Deixa eu colocar a música. Deixa muito like, pessoal. Ele tá doidão. Não, brincadeira. Ele tá doidão. Pedrinho tá dirigindo o Valtrão. E nós na casa de papelão. E o rap vai se formando então. Meu Deus. Ué, ele tá muito firme, pessoal. Que a gente pegou estrada de terra no vídeo passado pra gente dormir. Viu? Ela tava muito firme. Se desmanchar, também já deu. Porque ela vai desmanchar. Eu vou... Nesse vídeo eu vou mostrar pra ela desmanchar. Mas eu não vou fazer um vídeo só desmanchando. Porque é muito chato. Deixa eu colocar a música aqui. Aí já volto a gravar. Tchau. 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 o papelão fica mais barato, só que a silver tape, né, duas silver tapes, você compra tudo isso daqui em papelão, sem zoeira, lógico, ficou cem reais, pessoal, papelão, tudo aqui, acho que ficou uns, é que ele sobrou, não sei, eu não vou ficar falando o preço, mas não ficou nem cinquenta reais, a silver tape ficou cinquenta reais, mas olha, você tem uma casa, por cinquenta reais, sabe, vocês viram tipo, ai, você gastou duzentos, não gastei, e sobrou uma super tape inteira, foi tudo arame que a gente tinha, que usa na roça, bambu que tem na roça, você não vai comprar nada. E aí, pessoal, já escureceu depois do nosso rolê insano pela cidade, pelo bairro, né, mas na cardial tá crescendo, eu moro em cardial, aqui ó, já tá destruído, aqui ó, não sei se dá pra pegar, não tem mais nada na carreta, então, os papelão eu guardei ali no canto, os arame, pra quando precisar de novo, né, mas os arame e os bambu, porque o papelão muita vez estraga, né, eu tô com outras ideias de vídeo, só que agora vai ser um, eu não vou falar já, não vou falar já, mas tô com outras ideias, tipo, agora deu dó de destruir a casa móvel, fazer o que? Eu queria passar uma noite, eu queria fazer mais vídeo, eu tava com ideia de ir pra escola com a casa, tava com o meu pai falou, desmonta, que hoje é domingo, eu tô gravando um domingo, aí o meu pai falou, desmonta, porque você vai ter que usar carreta, então eu já aproveitei e falei, eu não vou fazer só um vídeo desmontando a casa, então eu fiz um rolê muito da hora que eu queria andar lá dentro, que eu não tinha andado pra sentir a experiência de andar dentro da casa de papelão, eu andei, foi muito da hora, né, zoou muito, Pedrinho também acabou vendo, então, espero que vocês tenham gostado, deixa muito like pra me trazer mais vídeo de papelão, obrigado a todos, compartilha o canal, e pessoal, quem assistiu até aqui envolve uma frase, não uma frase, meu sonho é bater 10 mil inscritos até o final do ano, eu queria 100 mil, mas é meio difícil, mas um dia a gente vai chegar a 100 mil, eu nunca vou desistir, tá aqui, tá no coração gravar vídeos sempre pra vocês, antes quando eu tinha outro canal que eu perdi, mas era Alexinho, no começo, eu vou falar bem rápido no João canal 6, eu postava um vídeo por semana, eu tinha preguiça de gravar, sabe, eu fazia vídeo mais de futebol, só que nem coragem dava, eu só queria jogar futebol, não queria gravar, entendeu, então agora eu tô focando, eu tô trazendo coisas muito da hora, não é um vídeo fácil e vídeo legais pra se divertir, pra entreter vocês, esse é o meu intuito, beleza, então espero que vocês tenham gostado, compartilha muito, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, é nóis, falou e fui!